A mãe de Larissa Manoela resolveu falar... Isso mesmo, Silvana, que é mãe de Larissa Manoela, falou pela primeira vez depois da entrevista da atriz no Fantástico. De antemão, Silvana falou que não vai, em hipótese alguma, rebater ou atacar a filha. Eu separei diversos trechos dessa entrevista e trago os principais aqui para vocês. Ela começa falando o seguinte, o meu sentimento é de profunda tristeza e desolação e de imensa preocupação com a Larissa. Com relação à acusação de ter ficado aí com 18 milhões todo o patrimônio da filha, Silvana fala o seguinte, a nossa única intenção como pais ao construir as empresas foi blindar o patrimônio de Larissa de terceiros. Nunca quisemos ficar com nada dela. Não tenho e nunca tive a intenção de prejudicá-la. Ela segue falando o seguinte, se houve alguma falha minha e do meu marido, foi talvez de pecar no excesso de zelo com ela. Fizemos de tudo para que ela nunca precisasse aprender pela dor. Por isso, todo isso aí, todo esse imbróglio. Mas sempre quisemos protegê-la. E sim, vou trazer mais trechos da entrevista no próximo vídeo.